1h30 está no ar o debate do esporte notícia, sempre com a participação do ouvinte no 999-048756 pode começar a mandar a sua pergunta, a sua análise, a sua opinião pra nós aqui hoje aqui no debate do esporte notícia, eu vou deixá-la por último primeiro eu quero um boa tarde do Ulisses Costa tudo bem Capri, um abraço ao ouvinte da Rádio Bandeirantes vamos que vamos, nesse microfone como eu sempre digo, de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro Estevam Ticone já estava aqui comigo sigo aqui um boa tarde só para o debate agora boa tarde Ticone não precisava vir de terno né, que a Renata Fann viria pra cá não, esterno, maquiagem e perfume eu não estou te entendendo o perfume do Estevam Ticone o João Paulo está gravando, tudo que vocês estão falando o pessoal vai me ouvir para receber a nossa Renata Fann, Renatinha, boa tarde muito obrigado por estar conosco hoje aqui nosso amor nossa, eu tenho que agradecer esse convite dizer que a voz mais bonita da televisão brasileira é de Ricardo Caprioli sempre foi, e do rádio também, obviamente ele que é um comunicador que eu respeito nós trabalhamos juntos por muito tempo realmente uma pessoa diferenciada Estevam Ticone, um cara que sabe muito de futebol ideias modernas sobre o assunto você tem que o Ulisses, fica muito mais não é atrativo no rádio eu gosto mais dele no microfone do que quando eles estão ao meu lado no jogo aberto tecendo opiniões loucas, malucas, fortes como é que é? Louca? Repita a Renata Fann não, o Ulisses é um maluco para quem pensa que ele é uma pessoa centrada, organizada não é? Um cara que não tem time o Ulisses é um doidinho mas a gente gosta dele já é o filho que eu tenho no jogo aberto viu só, olha só é que belê é que belê deixa eu saber se você treinou bem o seu filho Renata Fann deixa eu saber se você treinou bem o seu filho por favor, Fabiano Villasboas não é? mais dois na vida Neymar gênio, Neymar excepcional, Neymar fora de série, Neymar incrível, Neymar, o menino províncio da vela, o fora de série, ele é fora de série, ganhou a jogada do campo de defesa, ganhou a jogada do campo de defesa. Você aprendeu um pouquinho, hein, Renata Fan? É, eu quero ver. Um pouquinho esse rapaz, hein? É, ele tá aprendendo ainda, mas é o seguinte, eu quero ver ele narrar, ouvir uma narração de Ulisses Costa, no mesmo ritmo, no mesmo tom, no mesmo entusiasmo, na mesma voracidade, que essa, que foi um dia fatídico. Aliás, esse gol do Neymar, ele foi reconhecido pela FIFA, não é? E a gente sabe que foi um gol que ganhou grandes proporções, uma Libertadores que veio pro Santos, e um momento ruim pro meu internacional. Essa é a parte ruim, não é? Você quando assume o time, quando você é verdadeira, porque é muito complicado. Tem pessoas que não conseguem entender o fato de você ser uma torcedora, e eu sempre digo, eu não joguei bola, eu não tive essa experiência, mas desde seis anos de idade eu gosto de futebol, porque nem eu sei explicar ainda até hoje, mas é uma coisa que me apaixona, e depois de tanto tempo eu continuo ainda sendo uma pessoa que abre mão de qualquer coisa na vida pra poder acompanhar o futebol. E o Inter foi uma das grandes paixões, uma das coisas que realmente me mostraram o caminho certo pra poder ser uma jornalista, pra poder trabalhar com futebol todo dia, porque não é falando só de outros esportes, é falando basicamente de futebol. Então esse amor incondicional, ele permanece, é algo que eu vou carregar com a profissão, ou sem ela, mas às vezes eu tenho que passar por algumas situações difíceis, como perder um campeonato, ouvir uma bela narração do Ulisses Costa. O Ulisses está preparado, ele hoje pode narrar o que ele quiser. Ele é uma pessoa que, ele tem hoje a medida certa, ele tem uma simpatia, ele tem um carisma, ele tem uma visão do futebol que é muito bacana, e ele tem algo que é um dom, que é a voz. Uma voz linda, uma voz que encanta, tanto no rádio quanto na TV, e é um dos grandes narradores do país, e eu tenho orgulho de poder dividir também o jogo aberto com ele.